Olá pessoal, a gente está começando mais um programa, eu nunca pensei o quê, e sempre mostrando uma esperança concreta. Nossa meta é arrecadar 100 milhões de alimentos em uma semana. A fome no Brasil, ela tem CEP, ela tem cor e ela tem gênero. A gente precisa acreditar que a gente é capaz de transformar as coisas. A gente vai mudar se a gente escolher a mudança também e comigo aqui hoje eu tenho o prazer de trazer a minha querida Elisandra, que está conosco no Grupo Mulheres Brasil e meu querido amigo aqui, que a gente se fala tanto, que a gente está unido, que é o presidente da CUFA, o Preto Zezé. Então eles vão ter oportunidade de contar as experiências, de contar o que ele está fazendo e estamos trazendo muita gente legal, como a gente está trazendo agora o nosso querido Emicida. Ele nasceu numa família muito simples, mas ele nunca teve medo de mudar o rumo da família. Eu falo, minha gente, que sempre tem alguém que muda o rumo da família e o Emicida foi um. Ele é cantor, compositor, escritor de livros infantis, cineasta, apresentador de programa de TV e é um empreendedor. Ele é sócio do Lab Fantasma, ao lado do irmão. Emicida, e aí, como é que estão as coisas? Estou bem, estou bem, Luiz. Feliz demais aqui de poder trocar essa ideia. Obrigado pelo convite, obrigado por lembrar de mim, estamos aí. Emicida, a gente está trazendo nesse programa as pessoas que fazem o bem para inspirar e você é uma grande inspiração. Eu queria começar com o nome do programa. O que você nunca pensou que acontecesse na sua vida e que está acontecendo o que já aconteceu? A pandemia. pandemia. Ah, isso eu concordo com você. Acho que a gente nunca sonhou com essa pandemia, né? Nunca. Quando a gente lê isso no livro de história, a gente nem sequer cogita isso, né? Tudo parece tão distante, mas de repente a gente está dentro dela. É fascinante observar por esse aspecto, né? Mas também é cansativo ser personagem do momento histórico. A gente está vivendo isso, né? Como é exaustivo atravessar um período histórico. Além de exaustivo, você convive com a sua impotência, você não consegue prever nada. Agora, me conta uma coisa. Como é que despertou em você essa vontade de ajudar, de ser protagonista do nosso país e de ajudar as pessoas que você conviveu tão perto, né? Dessa desigualdade social que você fez parte dela. Como é que despertou isso em você? Eu penso, Luísa, que é pelo fato da cultura hip hop já ter um pensamento coletivo, né? O hip hop, que eu faço parte com a música rap, essa cultura ela já te provoca a pensar para além de você. Então isso está na minha origem tanto por fazer parte da cultura hip hop, mas também por uma outra coisa, né? E aí vai mais para o lado que você trouxe. Eu tenho uma experiência de nascer numa realidade de muita pobreza. E quando juntam-se esses dois elementos, eu começo a observar a questão para além de mim e começo a entender que o meu progresso, a minha vitória, só é de fato uma vitória, se ela também representar a vitória de outras pessoas. E que isso não é uma impossibilidade, isso não é uma verdade. É isso. E agora com a pandemia, você se reinventou. Conta um pouquinho para nós o que você fez de diferente que você não faria se não fosse essa pandemia. Ah, você quer começar pela coisa mais curiosa? Pelo que você quiser. A coisa mais curiosa, Luísa, é que eu comecei a fazer queijo. Queijo? Conta para nós como que é isso. Não, porque eu estava ali em casa, nossos shows foram suspensos e tão suspensos até hoje. Então imagina que nessa coisa de curiosidade, eu já tenho uma horta, eu gosto de comer as coisas da horta, a gente cuida da horta, a minha família inteira cuida da horta, que tem essa mesma relação. Em algum momento eu estava lendo sobre leite e durante essas leituras eu acabei ficando curioso. E aí eu comecei a fazer queijo, comecei a estudar como é que fazia queijo. Eu fui virando um curioso, fui pegando uma paixão por fazer isso. E agora eu não sei mais se em algum momento eu vou parar de fazer queijo. E qual o tipo de queijo que você faz? Fresco, coalhada? Queijo minas, né? O fresco, tem um que é mais curado. mussarela também. Minha mussarela é campeã, é sucesso. Nossa, gente, fazer mussarela não é fácil não, hein? Parabéns, hein? Mas foi uma das coisas que eu passei a fazer, sabe? Como uma forma de terapia também. Porque acho que essa coisa que você falou da nossa limitação, da nossa impotência enquanto ser humano, no meio de uma situação como essa, eu acho que muita gente recorreu a usar as mãos para fazer alguma coisa, porque a sensação de usar as mãos, ela também te dá uma sensação de controle de alguma coisa, sabe? E parece que tira um pouco do estresse também, né, da gente? É uma terapia, né? Quantas pessoas passaram a fazer pão? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, ano passado, por causa da pandemia, eu fiz muita live com a micro e pequena empresa. Eu acho que eu bati o recorde. 400 live. Eu fui de um lugar para o outro, eu ia do lugar mais simples para outro. E eu soube que você também começou a fazer live para as mães da favela. Conta um pouquinho essa experiência. De queijo para live. Olha que versátil que esse artista nosso. Ah, do analógico para o digital sempre. A gente tem que fundir os dois mundos. A Zezé da Cufa, a Cufa do Mães de Favela e tal. A gente fez uma live e a gente não queria simplesmente fazer um espetáculo, sabe? Fazer um show, gerar uma audiência, mas a gente sabe que na nossa base de fãs tem muitas pessoas que podem colaborar e que estão dispostas a colaborar com pessoas que estão atravessando essa experiência de uma maneira mais sofrida. Então o que a gente fez? Fez essa parceria com o Mães de Favela e aí a gente conseguiu arrecadar uma quantia bacana e ajudar o pessoal da Cufa a distribuir cesta básica pelo Brasil inteiro, que é um trabalho que inclusive eles continuam lá. Porque a fome bateu de perto, né? Impressionante. Vocês conviveram, o Preto Zezé vai contar um pouquinho isso para nós e convive ainda com isso, né? E convive. Nesse momento, o que você gostaria de deixar para as pessoas que ainda estão tristes, que não conseguiram mudar sua rota ainda? O que você gostaria de deixar? Porque esse programa é para isso. A gente nunca pode esquecer que eu sou o único representante do meu sonho na face da Terra. Essa informação por si só precisa dar energia e provocar a gente para que a gente não deixe de acreditar que a gente é capaz de alterar nosso destino. Sim. A gente nasce em uma condição, a gente enfrenta uma realidade muito difícil, a gente precisa acreditar que a gente é capaz de transformar as coisas, principalmente do ponto de vista coletivo. Então, eu acho que trocar ideia é sempre lucrativo. Eu acredito na força revolucionária do diálogo, a força da sugestão. Acredito nisso. Isso me trouxe até aqui. Se você tiver uma nota de R$20, eu tiver uma nota de R$20 e a gente trocar, você vai embora com R$20 e eu vou embora com R$20. Os mesmos que a gente veio. Agora, ideias. A gente pode trocar a vontade que todo mundo vai embora mais rico. Sacou? Então, você vai embora com duas ideias e eu vou embora com duas ideias. E aí eu vou refletir e talvez dessas duas ideias que eu tenha, a minha visão de mundo se expanda. A soma dos QIs sempre é melhor do que um QI sozinho. Tem uma coisa agora que... Eu me lembro... Vou falar uma coisa que eu nunca falei. Teve uma entrevista sua, há alguns anos atrás, num vídeo, não lembro exatamente qual era o programa, mas você e o apresentador discordaram. E eu acho que vocês discordaram de uma maneira interessante porque ele estava bem irredutível no ponto dele, mas você estava tão sólida no seu ponto e você apresentou a informação de uma forma tão generosa que eu falei, é assim que se deve discordar. E a gente sempre conversa sobre isso aqui, que eu falo assim, não, a gente tem que trazer de volta a elegância de quando a gente discorda e discorda com elegância. Porque você não precisa virar inimigo de quem você discorda. E eu me lembro disso porque você falou com uma gentileza, falando, não, você está equivocado, eu vou te mandar um e-mail que traz umas informações mais precisas a respeito desse ponto. Sai com uma aula gigante. Para mim, eu fiquei, é assim que se discorda. Isso aí, quem te irrita, te domina. Então você não pode se irritar com quem... Porque senão vai te dominar. E aí eu aprendi que você leva seriamente, mas não leva pessoalmente. Agora eu vou te prometer uma coisa. Quando passar a pandemia, eu tenho uma fazenda perto da Serra da Canastra. Eu visito muito lá. Eu quero levar você e sua família para conhecer a Serra da Canastra, onde é o famoso queijo. Então eu estou te prometendo em agradecimento a essa lição maravilhosa que você deu para a gente. Luísa, eu vou pessoalmente vacinar as pessoas só para ir para a Serra da Canastra agora. Obrigada, bem. Muito obrigada por estar fazendo o bem da forma que você está inspirando as pessoas nesse momento. O Brasil te agradece. Você também é uma inspiração para o Brasil. Força aí e vamos atravessar isso juntos. Muito obrigada pela sua presença. O que você achou, Lissana? Está fazendo o que, Juemicida? O que você achou dessa entrevista dele? Eu achei maravilhosa. Eu admiro muito o trabalho deles. Agora também com o documentário que ele tem na Netflix, Amarelo. É muito bacana. Ele inspira e eu acho que ele levanta uma bandeira, uma causa que é muito importante. Eu sei que vocês fazem muita coisa junto. Ele citou aí. Que beleza que é ter um parceiro tipo Emicida, hein? Ah, Emicida é amigo de longas datas. Desde quando ele era desconhecido ainda, ele se revelou nas batalhas de rima, num projeto que a gente tinha, o Tuz. Ele sempre foi campeão de fazer improvisar a rima na hora, né? Ah, é? Isso ele não contou, né? E aí é legal ter o Emicida agora, que eu acho que extrapolou. Ele não faz só mais música. Ele é um pensador do país, através da música, através da roupa, através da moda. Antes de ontem mesmo, eu apresentei um filho de uma amiguinha minha que é dois anos de idade, o Miguel. E ele estava lendo um livro Amora. Ele sabia o nome dos personagens com dois anos de idade. Mas que legal. Bom, também a gente está trazendo pessoas que fazem o bem e que muitas vezes não aparecem, né? Trazendo palco para elas. Então a gente vai chamar um VT, vocês vão ver quantas pessoas fazendo o bem, diferente também. Então vamos lá. Vamos rodar esse VT maravilhoso. Meu nome é Aline Maturja, eu sou engenheira sanitarista ambiental. Bom dia, eu sou a Ruth, produtora cultural. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Regiane Santos, sou líder comunitária na favela de Paraisópolis e sou fundadora do Emprega Comunidades, conhecido como LinkedIn da favela. Eu nunca pensei que três mulheres poderiam criar uma rede de dezenas de outras para promover a construção de banheiros para mulheres que não têm banheiro em casa. E eu nunca pensei que eu estaria à frente de uma coisa tão grandiosa. Eu nunca pensei que nesse momento da pandemia nós pudéssemos continuar capacitando e encaminhando os candidatos para as áreas consideradas essenciais. Em 2018, depois de fazer uma virada cultural na rua, eu notei um comportamento muito violento dos moradores em situação de rua. E aquilo me deixou muito incomodada. E cheguei em casa, comecei a pensar e a reclamar. Quem eu quero ser? Eu quero ser essa pessoa que reclama ou essa pessoa que transforma? E eu decidi ser a pessoa que transforma a sociedade onde vive. Então eu juntei meia dúzia de amigos e no quintal da minha casa nós começamos a fazer quentinhas, marmitas e levar para a rua. E com a chegada da pandemia, eu nunca pensei que o projeto se transformaria em algo tão grandioso. O Emprega Comunidades é um negócio de impacto social e foi criado com o objetivo de conectar as empresas que precisam de mão de obra dentro das periferias e os candidatos de periferia que estão buscando se recolocar no mercado de trabalho. Esse é o trabalho que Emprega Comunidades tem feito, que é de transformar a vida das pessoas a partir da empregabilidade. Ver a emoção das famílias quando um banheiro fica pronto é uma coisa que não tem preço. SANA é uma iniciativa sem fins lucrativos que por meio da construção de banheiros leva à saúde, segurança e privacidade onde o saneamento básico convencional nunca chegou. Pois é, no Brasil são mais de um milhão e meio de mulheres nessa situação. As construções acontecem em multirão comunitário, onde todo mundo tem oportunidade de colocar a mão na massa e se capacitar para multiplicar a iniciativa. Hoje nós fazemos uma média de 4 mil refeições por semana. Hoje a nossa comida não é só para quem mora na rua, a nossa comida é para quem tem fome, para quem está trabalhando e não tem dinheiro para comer, para quem não tem dinheiro para comprar o gás. Enfim, hoje a gente atende a rua, comunidades, ocupações, a gente atende gente que tem fome. Um dos momentos mais emocionantes que a gente viveu foi presenciar uma mãe dando o primeiro banho de chuveiro no seu filho de 10 anos que possui deficiência visual. Ver um sorriso na carinha dele, sentindo a água cair pelo corpo e a emoção dessa mãe foi realmente inesquecível. Então nós estamos super felizes em poder garantir com que as famílias continuem, mesmo no momento da pandemia, buscando oportunidade e se recolocando no mercado de trabalho. São momentos como esse que motivam a gente a seguir com o projeto e avançar no nosso propósito de que todas as mulheres tenham banheiro em casa. Que beleza, Aline. Parabéns por você. Alegria, né? Como as pessoas se unem com o grupo de mulheres. Nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm rede de esgoto no Brasil. Isso, assim, é um desrespeito total, né? Tem gente que você dá a cesta básica, mas não tem água em casa. Às vezes a gente está tão habituado à nossa rotina que a gente esquece que tem pessoas que não têm nenhum básico, né? Como água, banheiro, saneamento básico, que é o mínimo. E que muitos, milhares de brasileiros, como você mesmo acabou de falar, não têm. Não têm acesso, não têm uma política ainda que consiga atender a população. E é muito bacana a gente ver mulheres engajadas em solucionar, né? Não ficar de braços cruzados, mas participar, ir para a linha de frente e construir propostas e alternativas para poder avançar. O presidente Zé, eu sei que você faz um trabalho muito grande acompanhando a fome. O que você acha desse trabalho da Ruth? Eu acho muito bacana, né? Porque é um momento muito difícil. A fome está atingindo mais de 20 milhões de brasileiros. 20 milhões? Então, a gente, inclusive, começou aquela campanha do Panela Cheia com a meta de alimentar 100 milhões, conseguir 2 milhões de panelas, ou seja, sextas, né? E a gente está vendo o impacto que tem. Era algo que a gente não tinha no passado, né? Você tinha muita doação, muita colaboração. Com esse ano que veio a crise econômica, o colapso da saúde e o desemprego, né? A falta de dinheiro, aí a fome veio adicionada não mais só para aquele público, Luísa, que já passava fome, mas veio para aquela pessoa que tinha um pequeno comércio, uma coisa que quebrou, não tem o que fazer. E agora trocando os bens por comida. A gente está vendo muito na internet as pessoas trocando as coisas que tem em casa por comida, né? Então, e assim, a fome é um negócio muito ruim. Eu já passei fome, ela não mexe só no físico da pessoa, ela mexe no psicológico, na ideia da gente de coletividade, na ideia de humanidade, porque você passa a pulsar o seu viver só em todo que sobreviver. Então, você está precisando urgentemente sobreviver. para a Ruth, né? Que está levando também comida para as pessoas. E a nossa querida Rejane, né? Que são parceiras aqui, que eu tenho acompanhado bem de perto, que bom também, ela fez um tipo de um liquidinho da favela, onde ela está treinando pessoas, e as empresas estão ajudando para arrumar um emprego, né? Ela está fazendo esse trabalho de inclusão, né? Na comunidade, a gente tem várias pessoas que estão no mercado de trabalho, à procura de uma vaga de emprego, e ela faz essa conexão entre o morador que é candidato e a empresa para contratar. E dessa forma também fazer com que a empresa ela possa incluir o candidato da periferia, para que ele possa construir um plano de carreira dentro da empresa, se capacitar. Ela oferece desde a capacitação, marca entrevista de emprego, faz o acompanhamento, lapida esse morador para que ele tenha condições e se sinta também mais seguro para ele ir para o mercado de trabalho. Bom, agora, já que nós estamos falando de Paraisópolis, eu queria conversar com você, Elisanda, o Paraisópolis é um bairro muito pobre dentro de um bairro muito rico, né? E as mulheres saíam muito para fazer faxina e ganhavam o seu dinheiro, de repente, elas não puderam ir mais. A gente, quando chegou, quando o Estado declarou a quarentena, o isolamento, a gente se pegou num momento muito difícil, né? O setor de serviços do entorno lá de Paraisópolis é ocupado pelos moradores da comunidade. A gente primeiro se pegou numa situação que a gente começou a fazer uma campanha, falar com todos os nossos amigos ali do Morumbi, do entorno, das regiões próximas para não demitir a funcionária, né? Colocar ela para fazer o isolamento social, mas manter o salário dela. E a gente, ao mesmo tempo, se deparou numa situação que todos os nossos projetos e ações, principalmente os negócios que geram impacto social dentro da comunidade, tinham que parar por conta do isolamento. A gente até tentou fazer o home office, a gente descobriu na prática, o Mãos de Maria descobriu na prática que não existe home office para a favela. A Lisanda falou do home office, né? Que está tendo dificuldade. O que você pode falar disso? Eu não sei o que é o home office, porque a gente nunca saiu da rua desde o início da pandemia. E eu acho que foi muito mal pensada a campanha da pandemia, porque se por um lado ela pensa, fique álcool em gel, a maioria das pessoas não tem água e sabão em casa, ou pense, fique em casa e faça isolamento social quando a situação é isolada de direitos. Então você pensa uma campanha de pandemia para o Brasil que você não entende que aqui é um país desigual. É porque as pessoas falam assim, ah, não passa aglomeração, mas as pessoas estão dentro de um trem, dentro do metrô, dentro de um ônibus. Então você pensa uma comunicação álcool em gel que serve para o asfalto quem tem álcool em gel. A maioria não vai ter. Sem falar que uma grande parte da favela está mantendo os serviços essenciais. Então ela não sai da rua, ela está no posto de gasolina no supermercado, o rapaz do aplicativo, a menina da farmácia. E a maioria são mulheres também, vocês viram aí de novo na linha de frente. Elas são ministras da economia. E aí você começou, que já continuou um trabalho, conta aí para nós esse trabalho maravilhoso que a Mulheres do Brasil te apoiou bastante. Bastante, muito, até hoje. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer agora? Todo mundo pedindo ajuda, a maior parte mulheres que tinham perdido o emprego. E aí a gente criou as Marmitas Solidárias de Combate à Fome lá na comunidade. Desde março, desde o dia 23 de março a gente entrega marmitas na comunidade de Paraisópolis. E também a gente apoiou, conseguiu apoiar outras comunidades também, sendo quatro de outros estados aqui do Brasil. E a gente vem distribuindo essa alimentação. A gente fez um trabalho de rede, Dona Luísa, mulheres da própria comunidade se voluntariaram. A gente lançou campanha de financiamento coletivo. Os empresários, setor privado, pessoa física ajudou muito. E a gente conseguiu montar um time de cozinheiras, 30 mulheres da comunidade que foram pilotar o fogão. E de lá pra cá a gente já distribuiu 1 milhão, 650 mil marmitas em combate à fome na operação. A gente teve que se reinventar essa realidade que o Preto Zezé acabou de falar. É uma verdade. A fome, ela é uma realidade no Brasil. A pandemia se agravou mais por conta do desemprego. Sim, a fome no Brasil ela tem CEP, ela tem cor e ela tem gênero. Então hoje, se você for lá em Paraisópolis, na fila do pavilhão social, a gente vai ver um número expressivo de mulheres, pardas, pretas, mulheres com crianças no colo. A gente também, infelizmente, tem idosos que estão lá todos os dias para pegar a alimentação. E é uma realidade. A insegurança alimentar hoje é uma realidade. Mas o que eu achei muito legal, Elisandra, que eu acompanhei um pouco, você conseguiu 50 cozinhas completas e treinar, 55, e ela treinou para levar para a casa das mulheres. Conta um pouquinho desse projeto. A gente sempre fez a capacitação profissional de mulheres na área da gastronomia, da culinária, para fomentar o empreendedorismo. É muito lindo esse trabalho, gente. Para fomentar o empreendedorismo entre as mulheres na comunidade, para que ela possa gerar renda e alcançar a autonomia econômica. E aí, nessa pandemia, a gente estava impossibilitado de fazer a capacitação presencialmente. A gente conseguiu estabelecer duas parcerias que foram fundamentais para a gente nesse momento da pandemia. A gente conseguiu colocar todo o conteúdo numa plataforma via celular. Elas se capacitaram em casa, na produção de marmitas. A gente, para cada mulher capacitada, a gente deu uma cozinha nova, que era a ferramenta de trabalho, para que elas também tivessem um incentivo e uma estrutura para começar a empreender. Então, cada uma recebeu geladeira, fogão, jogo de panelas, os kits insumos para a produção. E a gente, enquanto Mãos de Maria, G10, das favelas, a gente conseguiu comprar essa produção de marmitas por um mês e meio, para que elas também chegassem no final capacitadas com ferramenta de trabalho e também para que elas tivessem já um dinheiro para estimular elas a continuarem a produção de marmitas. E aí, tem mulheres que... Inclusive, você trouxe uns depoimentos. Vamos chamar eles? Vamos chamar sim. Vamos chamar os depoimentos? Oi, meu nome é Zuleide. Também sou conhecida como Zuzul do Pudim. Meu nome é Elizabeth. Hoje, sou dona de um delivery. A Diane mora aqui na comunidade do Paraisópolis. Eu nunca pensei que eu alcançaria os meus sonhos, os meus projetos através do Mãos de Maria. Eu nunca pensei que conhecendo a Elisandra a minha vida mudou para melhor. O projeto Mãos de Maria foi um presente que eu nunca imaginei que ia ter. Hoje, eu tenho o meu próprio negócio. Antes de me tornar uma empreendedora, eu trabalhava numa empresa onde eu fui mandada embora e fiquei numa situação difícil e comecei a vender marmitas de feijoada aos sábados. que eu não tinha ideia o que era um pudim quando eu cheguei do norte. Ela me ensinou a fazer o pudim. Faço minhas encomendas, graças a Deus. Hoje, eu atendo a comunidade de baixa renda com preços acessíveis e tenho alcançado as metas. Todas as coisas que às vezes eu tenho dificuldades, eu lembro de como foi esse projeto para eu agregar no meu estabelecimento. A Elisandra, os Gilson foram um divisor de água na minha vida. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde, que se ela puder fazer você crescer profissionalmente, se você tiver força de vontade, ela lhe ajuda muito. Hoje estou aqui graças a esse incentivo deles da gente empreender e pretendo mais expandir meu negócio, crescer mais. Através da vida deles, eu alcancei o desejo e o sonho do meu coração, que era me tornar uma empreendedora. Eu só tenho que agradecer a ela por me ensinar muitas coisas. Eu não sabia, não tinha entendimento. Se eu ficar desempregada, eu tenho como fazer meus pudinhos vender. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Além de ter dado a comida, capacitou e elas montaram tudo. É maravilhoso, não é? Demais, né? Uma coisa que a gente tem percebido que é marcante é que várias mulheres que a gente atendeu, elas se tornaram liderança dos processos de mobilização e liderança do território, né? Verdade. Então, assim, 49% são mães solteiras do lado da sovela, né? Eu acompanhei um pouquinho. Na época da Páscoa, elas fizeram o ovo. A gente criou um site em quatro dias, né, Elisane? Exato. Fizemos panetone, chocolataria depois. A gente vem construindo esse trabalho muito mesmo para que a mulher da periferia, ela possa ter a vida dela transformada. Essa é a missão do Monge Maria. Agora, conta para o povo que você já ganhou um prêmio internacional e foi para a França. Bota aí. Em 2018... Mulher do Brasil vibrou. É, muito. Em 2018, a gente teve a oportunidade, né, de participar de um edital representando o Brasil. A gente foi selecionado enquanto uma ação, um negócio, aqui mesmo do Brasil. E aí, eu fui para Paris, né, na cerimônia e a gente teve a honra, né, o privilégio de ganhar o prêmio representando. Eu lembro que eu fiquei muito feliz por estar representando o Brasil, mas principalmente por ser da comunidade, por estar fazendo um trabalho tão legal com as mulheres. E óbvio, né, porque também é motivo hoje, até hoje, de inspiração, de orgulho. Hoje, muitas mulheres da comunidade chegam, falam, ah, Elis, eu acho que é possível, hoje eu acho que é possível. E a gente está ali para falar, assim, é possível. É isso, gente. É possível. e a gente vai ver ainda histórias muito legais. Agora mesmo o Preto Zezé vai contar. Mas nós vamos receber uma pessoa muito querida que eu conheci num dia muito triste para o Brasil. Lá em Belo Horizonte, quando perdemos de sete a um. Anitta, minha querida. Esse dia foi triste, hein? Mas você ainda fez uma música. Ela estava começando a se destacar. Anitta, prazer. Conta um pouquinho do que você nunca pensou na vida que você pudesse ajudar tanta gente com a sua determinação, vontade de estudar, você foi estudar política. Conta um pouquinho para nós. Eu acho que é muito importante, sabe, Lu? A gente, quando a gente é artista, quando tanto a gente está olhando o que a gente está fazendo, principalmente na minha carreira, depois de um tempo eu comecei a perceber o quanto que as pessoas se importavam com o que eu achava, com o que eu falava, quais mensagens que eu dava, eu comecei a realmente tentar passar coisas que eu pudesse influenciar as pessoas de alguma maneira, tentando principalmente passar a mensagem de quanto é importante estudar. Porque muita gente acha que você é cantora, canta, dança, não precisou estudar, não sabe nada. E pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais longe a gente vai. Eu tive, graças a todo o estudo que eu tive na minha vida, eu pude gerir a minha carreira da maneira que eu sempre quis e hoje em dia, cada hora ter um novo desafio na minha vida e conseguir chegar aos lugares onde eu cheguei e poder ajudar mais pessoas, poder dar oportunidade a mais pessoas. Eu acho isso muito importante. Tem gente que tem medo de mudanças ou acha que as coisas eram melhores antigamente. Mas assim, gente, o planeta está girando e a gente está se transformando o tempo inteiro. Então, nós estamos aqui com o pessoal de periferia e estamos trazendo muitos trabalhos maravilhosos de periferia. Você fez um clipe agora muito voltado para isso. Então, eu fico muito feliz de ver essa sua colaboração. E é muito bom quando você pode ajudar várias instituições. Durante a pandemia, eu no início fiz algumas lives na minha casa arrecadando valores e doações. Depois, quando eu vim aqui para fora, agora o que eu fiz nesse meu novo lançamento, a gente não divulgou isso, mas a verba que a gente teria para o Brasil no lançamento de Girl From Wears, de divulgação, a gente utilizou para doação na Cufa. Eu não tenho a minha própria instituição, então eu sempre... A gente entra em contato com a Cufa. Na live, a gente fez com a Cufa também, com as doações. Às vezes, também, eu falo muito com o Eduardo Lira e vejo onde é que a gente pode ajudar com os meus projetos de trabalho, onde eu posso. Então, com as empresas que eu estou me associando, eu fiz uma campanha internacional agora, mas com uma marca que gosta de usar o nome do Brasil, a cultura brasileira. Então, a gente pediu que parte do pagamento fosse em doações. Então, graças a Deus, a gente também conseguiu. As marcas super entenderam. Acho que é importante usar o nosso nome e o máximo de abertura que a gente tiver para fazer alguma diferença, ajudar de alguma forma. Legal, né, Anitta? Porque a desigualdade social foi descancarada. E ela não é uma coisa só de políticos, ela é uma obrigação de todos, porque ela mexe com todo mundo, ela prejudica todo mundo. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que a gente vai mudar se a gente escolher a mudança também. A gente tem que saber que entendemos que a doença, óbvio, é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, mas existe como você gerir isso de melhor maneira. existe como dar suporte para que essas pessoas fiquem em casa, para que essas pessoas não precisem passar fome e miséria, ou passar fome ou fica doente. As pessoas não têm que escolher entre uma coisa ou outra. A gente pode fazer isso, a gente tem que manter a nossa esperança, se manter unido. O Brasil não precisa estar separado assim, a gente tem que se unir, mudar. A gente é um povo feliz, alegre, criativo, com o dom de trabalhar, de ter ideias, de ser sempre feliz e a gente vai conseguir. Acho que todos os outros países já estão começando a voltar, a gente também vai voltar e a gente tem que manter a fé e esperança, mas também manter a força de saber que existe um caminho para isso. Eu realmente acredito que a mudança política vai ser crucial para o nosso país caminhar. Obrigada, Anitta. Um grande beijo para você. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. O que vocês acham? O Brasil precisa se unir, não é, Preto? Zezé, o que você acha? Já tem um cansaço, né, Luísa, na sociedade e eu acho que tem agora uma agenda que não é mais um problema assim que está localizado, é uma coisa que convoca a sociedade. Se você olhar vacina no braço, dinheiro no bolso e comida no prato, é uma agenda que deveria ser o centro de qualquer debate. Porque estamos falando de eleição em 2022, candidatura para cá, candidatura para lá, e aí a gente tem que discutir como é que passa esse mar vermelho de 2021, que está muito difícil essa situação, né? E você é uma preocupação muito grande com as favelas, com as pessoas que não querem tomar vacina na favela, com a fome. Conta um pouquinho a dificuldade que é chegar, assim, as próprias pessoas entenderem na favela a necessidade da vacina e o seu trabalho na Cufa, que é tão lindo. A gente ficou muito mais conhecido agora durante a pandemia devido ao tamanho que a gente está, a gente atua no país inteiro, em 26 estados, mais justiça federal, a gente está presente agora em mais de 5 mil favelas, ano passado a gente arrecadou 187 milhões de reais em comida, chip, material de higiene e limpeza, e atingimos quase 6 milhões de pessoas. Esse ano a gente já está com 127 milhões na arrecadação e está querendo agora chegar a 400 milhões até o final do ano. A gente conseguiu reverter aquele quadro que tinha caído as doações e aumentado os problemas e as demandas. Apareceram muitas pessoas, líderes natos do dia a dia. Então a gente está pensando agora como é que construir uma rede para qualificar melhor, para apoiar essas pessoas, porque assim, a pandemia vai já passar, mas a rebordosa da pandemia já está vindo. É como se fosse um grande naufrágio a pandemia e o afogamento é seletivo. Ela falou bem de onde é que é o CEP, qual é o gênero de quem está. Por isso que a gente criou o Mãe da Favela naquele período. É isso que eu ia te falar. Conta um pouquinho da Mãe de Favela. Agora nós estamos na fase do Mãe da Favela Futebol Clube, que é o quê? Todos os clubes do Brasil, os grandes clubes, já estão entrando com faixa, inclusive em campo. A nossa meta é arrecadar 100 milhões de alimentos em uma semana através das torcidas, das empresas e dos próprios clubes se mobilizando para ajudar essas mulheres. As mulheres de favela sofreram mais do que as outras? Com certeza, porque elas tiveram desemprego, elas tiveram os filhos em casa há mais de um ano. A questão da saúde, muitas vezes estão com idosos em casa e ela não pode sair. Ela está há um ano sobre geração de renda. Como é que as pessoas estão se virando? As mulheres estão se virando com a internet. Por isso que a gente também renovou o pacote que a gente chamou de alusão, que é um pacote de dados de celular. A gente recebeu 500 mil chips ano passado. Esse ano nós vamos renovar de novo porque a comunicação tem sido um elemento muito importante para as mulheres. Me fala um pouquinho como que é a união, como que é as coisas na favela. Lá o pessoal é muito unido, como que é? Tem um caso, Luísa, que é muito marcante. Tem vários casos, mas aconteceu um lá numa favela em Fortaleza chamada Oitão Preto. Ela fica de frente ao Marina Parque, onde ficam os artistas internacionais, jogadores de futebol. E do outro lado da rua tem um cenário totalmente distante desse mundo. E lá a gente foi entregar 50 cartões que a gente chamou de vale-mãe e só tinham 50 mesmo. A gente fez uma cota com outras favelas para poder tirar 50 para esse lugar. Porque lá o IDH é muito baixo, muita dificuldade e a maioria são mulheres mães solteiras nessa favela. E a gente entregou, estava encerrando, elas queriam tirar fotos com a gente. Tinha uma dificuldade porque a gente tinha um protocolo muito rígido, não queria aproximação e tal, a aglomeração. Daí chegam mais outras 50 mães e aí foi um negócio muito ruim, deu um nó na garganta imediato na gente. A gente ficou porque não tinha mais quem recorrer, era tipo novembro, dezembro ali. Já vem aquela coisa de Natal, ano novo, aquele sentimento, a gente perdendo muita gente querida. E aí uma mãe se levantou e falou assim, uma preta, eu queria agradecer vocês, a Cufa, o pequeno, que é o nosso presidente estadual, mas eu acho que agora é com a gente. E o vale-mãe só é 120 reais, Luísa. E eu fiquei pensando, pô, mas agora é com a gente como? Com 120 reais? E ela disse, ó, eu sei toda a dificuldade que todas as mães aqui estão passando, dos filhos em casa, sem escola, muitas vezes sem comida, sem dinheiro, mas eu queria adotar, ela falou até essa palavra, adotar uma mãe, dividir o meu cartão de 120 por 60. E aí na sequência, todas as outras 49 mães fizeram a mesma coisa. Então você imagina, era 100 mulheres chorando e mais a nossa equipe de oito, todo mundo chorando ao mesmo tempo. Eu sou apaixonada pelo trabalho de comunidade, eu acompanho, eu fico impressionada da cooperação, até me emociono, gente, é muito importante, se eles têm um, eles dão meio para cada um, essa é a realidade. A Cufa, central única das favelas, busca chamar atenção para iniciativas que contribuem diretamente para a melhoria da vida dos moradores de favelas de todo o país, transformando assim o estigma desses passos e suas populações em carisma, em incentivo e inspiração para a consolidação de uma sociedade mais equilibrada. O surgimento da Cufa partiu dessa busca da crença no protagonismo de milhares de jovens invisíveis que hoje ganharam voz, identidade e respeito. Hoje, a central única das favelas é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente, está nos 27 estados do Brasil e em 17 países. Que legal, né? Fiquei emocionada de ver o trabalho. É um barco aí, para montar esse barco porque no Nordeste, nas favelas das grandes cidades é difícil a realidade. No Nordeste, mais difícil ainda. No Norte do país, aí você parece que quanto mais sobe, mais difícil fica. E a gente teve que montar esses barcos assim porque foi na época de enchente lá em cima, né? E não tem estrada. Então, a gente conseguiu uma logística de caminhão, mas como é que entra na água? Então, a gente teve que montar esses barcos para chegar nos ribeirinos, nos quilombolas, nas tribos indígenas. E eu estou trazendo em todo o programa uma pessoa, um grupo daquelas apaixonadas por vacina. Em cada cidade desse país pode não ter wi-fi, mas tem alguém apaixonado por vacina. Então, vamos ver o neto de Pitagari, no Ceará, que leva vacina aos indígenas. Meu nome é Fernando Moura, conhecido popularmente aqui na comunidade como neto de Pitagari. Sou técnico de enfermagem e eu nunca pensei que estamos levando e promovendo a vida dentro dos territórios indígenas. Somos uma força de trabalho hoje de mais de 20 mil colaboradores que atuam direto e indiretamente na saúde indígena. Alcançamos o índice de mais de 70% de imunização da vacina contra a Covid-19, ao mesmo tempo também que caminhamos com a vacina contra a influência. No início da pandemia tivemos muitos desafios, sobretudo quando chegou a vacina. recebemos mais de 700 mil doses, fomos incluídos na fase prioritária, na fase inicial da vacinação dos povos indígenas, respeitando todas as diversidades étnicas, culturais, geográficas. Tivemos dificuldade com logística, mas todo esse trabalho vem sendo realizado, sobretudo respeitando a autonomia de cada comunidade. E os distritos têm a autonomia de organizar o seu serviço, de organizar o seu modelo. Neste sentido, parabenizamos todos os trabalhadores de saúde indígena por mais essa conquista. Legal, né, gente? E essa mensagem. Bom, agora a gente está terminando o programa. Eu queria reafirmar. A gente tem estudado muito. Todas as vacinas são boas. Eu fico numa tristeza quando eu vejo que eu só quero tomar essa. A vontade que eu tenho é pôr essa pessoa no último lugar da fila. Porque, gente, enquanto nós não vacinarmos 75%, não resolve o que a gente está fazendo. A gente até brinca pedagogicamente para comunicar a pessoa. Rapaz, tu toma uma cachaça que você não sabe do dia que vem. Tu come um churrasquinho na rua, filé mial na rua. Tu não sabe também a procedência da carne e está com medo de uma vacina, entendeu? E até para tentar um pouco. Porque realmente você está com medo. É impressionante. Impressionante. Foi muito estudo, gente. Não tem isso. Todas as vacinas salvem. Por favor, vamos fazer um trabalho de dar a segunda dose. Isso precisa acontecer. para o Brasil respirar. Então, agora eu quero que vocês dão palavra final, esse ânimo aí para o Brasil que a gente precisa. Elisana? Primeiro, agradecer por estar aqui participando desse programa maravilhoso. E acho que deixar reforçar essa mensagem. Você poder tomar vacina é uma benção que 500 mil pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, eu espero que a gente passe logo por isso e deixar essa mensagem de fé, de esperança, de força que as comunidades têm mostrado e ensinado o mundo. Acho que não só o Brasil, mas o mundo de como a força, a união das pessoas pode transformar e pode levar um pouquinho de esperança para todo lugar. Lindo. E aí, preto Zezero? Agradecer você, querida. Você que é uma pessoa importante para mim como minha amiga, mas acho que é uma pessoa importante para o Brasil. Você está mobilizando muita gente. Acho que o nosso momento agora, de tanta dificuldade, diferença e disputas políticas, é mobilizar vontades em comum. Então, muito feliz de estar aqui mobilizado por você. Sabe que eu estou na convocação quando você precisar e espero que a gente possa encontrar em breve todo mundo vacinado para poder comemorar e fazer esses pensamentos tristes, coisa do passado, agora até com mais de 500 mil pessoas que morreram no Brasil, de uma doença que já tem, vacina. Então, espero que a gente consiga construir uma agenda comum para ajudar as pessoas. Vamos unir naquilo que é real. A fome bateu e ter fome é triste e a desigualdade é um problema de todos nós, não é só de políticos. Muito obrigada, obrigada a vocês, obrigada a todas essas comunidades. Vamos juntos, gente, fazer esse Brasil que a gente merece. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Pedro Zezero. Tchau, tchau, tchau.